Eu preciso de silêncio. Eu preciso que não aconteça as coisas quando eu fiz a aula passada, a gente joga no lixo no chão. Não joga no lixo no chão, não, isso aqui é emprestado. Não fique conversando durante a aula. Não acione o alarme de tempo, eu espero alcançar. Tá? Vamos lá. Seguinte. O que é potenciação? É uma operação matemática. Assim como vocês aprenderam, adição, multiplicação, divisão, adição, subtração, multiplicação, divisão, tem a potenciação. Potenciação, você tem uma base e um expoente. A partir da base do expoente, você tem o resultado chamado potenciação. Entenderam isso? Então vamos lá. Isso aqui chama base. Isso aqui chama expoente. Isso aqui chama potenciação. Potenciação. Entenderam que eu vou usar esses nomes? Agora, eu acredito que a maioria aqui sabe que 5²³ é 25. Talvez todos também saibam que 5 vezes 5 dá 25. Só que não é só base inteira que existe. Existe base fracionária. Negativo é inteiro, né? Negativo, fracionário. Existe base até irracional. Expoente também. Bem, hoje eu vou explicar o expoente fracionário, para vocês entenderem o que acontece com o expoente por fracão. Eu falei aqui 5², porque essa é uma particularidade da potência. Quando o expoente é 2, 6², eu falo 6², 6². E quando é 3, eu falo a 1³. A explicação disso aqui é bem simples. A explicação disso é o seguinte. Se eu tiver um quadrado, um quadrado, certo? De lado 6, a área desse quadrado é calculada, fazendo 6². Compreendido isso? Acho que tem dois lugares dentro do quadrado. Consegue entender o que é um quadrado? E o que é um cubo? Um cubo é uma figura tridimensional. Para achar o volume do cubo, se o cubo tiver aresta 5, é aresta ao cubo. Entendeu por que chama quadrado e cubo? Gabriel, certo? Então, é isso que leva esse nome, quadrado e cubo. Ok? Conseguiram entender o que é a potenciação? Com potenciação, existe o inverso da potenciação. Como que chama a operação inversa da adição? E a operação inversa da multiplicação? E a operação inversa da potenciação? A radiciação. O que é a radiciação? É o inverso da potência. Então, se eu escrever raiz cúbica de 125, quanto é? Sim. Para quem não sabe, eu explico daqui a pouco por quê. Então, raiz cúbica de 125 é 5, é a operação inversa. E isso aqui eu chamo raiz cúbica, raiz quadrada. Então, quando não tem, ou quando tem o 2, é chamado raiz quadrada. E quando tem o 3, é chamado de raiz cúbica. A operação inversa da potenciação é a radiciação. E esse númerozinho, isso que chama raiz, pode ser a raiz quarta, raiz quinta. Esse número chama radicando, porque a gente vai falar bem pouco esse nome. E alguém sabe como é que chama esse bichinho aqui? Sim. Certo? Então, nós temos duas operações. Potenciação e radiciação, e uma é o inverso da outra. Ok? Entenderam isso? Então, ainda que você não saiba uma operação, se eu afirmar ela para vocês, vocês conseguem fazer a outra. Concorda? Então, por exemplo, se eu falar para vocês que raiz cúbica, eu tenho uma cor diferente, porque eu tenho... Raiz cúbica. Raiz cúbica de 629 é 3. Certo? Isso significa que 3 elevado a 6 é quanto? 3 elevado a 6. Porque é uma o inverso da outra. Uma o inverso da outra. Certo? Tem uns detalhes que eu tenho que falar sobre sinais, que às vezes tem uma complicação a questão dos sinais. Radicando negativo, aí cancela a raiz... É, quando é negativo, tem... Eu vou explicar daqui a pouco. Agora, 4 a 5, alguém sabe de quanto? Quanto? 1024, Arthur. Muito bem. 4 a 5 é 1024. 1024, então, raiz quinta de 1024 é quanto? Deu só para entender essa relação? Potenciação inversa da radiação? Certo? Antigamente, a gente ensinava isso aqui, só para o mundo inteiro, lá no sexto ano, tá? E não dava muito para aprofundar no sexto ano, porque vão entender muita coisa. Era só mais as ideias do básico. Só que aí, a gente orientava os alunos a decorar algumas potências, tá? Então, decorar, decorar. É decorar mesmo, decorar. Você decora poesia, você decora as capitais dos estados do país, né? Tive o jogo lá no Salatiel, que era para olhar no mapa e saber onde que é esse lugar tão. Então, para valer isso, tem que decorar. Então, minha dica é, decora. Então, deixa eu dar uma dica aqui das potências que vocês devem decorar. Então, primeira coisa, eu vou pôr aqui. Pôr aqui, no crudo. Não queria apagar a lousa. Então, primeira coisa, vocês vão decorar os quadrados perfeitos. Vocês sabem as aboadas de forma? É importante saber isso. E vocês não sabem, decora. Quanto que é? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, 10 ao quadrado, 11 ao quadrado, 12 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado. 10 ao quadrado. Alguém sabe 11 ao quadrado? Eu. 12 ao quadrado? 14 ao quadrado. 14 ao quadrado. Quando eu estava dando aula preparatória para o vestibular do Instituto, tinha uma menina, Maria Eduarda Luz, ela sabia de cor até 30 ao quadrado. Alguém sabe 13 ao quadrado? 14 ao quadrado. 14 ao quadrado. 15 ao quadrado. 16 ao quadrado. Quando? 17 ao quadrado. Quando? Exatamente. 18 ao quadrado. Você vê que vai diminuir o número de 18 ao quadrado? 18 ao quadrado. Vinícius, você não sabe? Não. 324. Aí vocês vão decorando. Eu acho que vale a pena. Por quê? Eu acho que a Sabrina, que foi falando tudo aqui de cor, por exemplo, ela não decorou o que ela decorou. Ela decorou tanto para o exercício, não foi, Sabrina? Tanto que você faz, você vai decorando. É igual... Só para vocês darem um exemplo. Sua mãe assiste lá uma novela que você odeia. Mas você fica lá na sala assistindo novela com ela. Vai passar um tempo que você vai saber o nome de cor de todos os personagens da novela. Não é porque você esforçou. É impossível não saber. Então, isso faz parte. Tá? Agora, cubos. Quanto que é 2 ao cubo? 8. 3 ao cubo? 7. 4 ao cubo? 4. 5 ao cubo? 6 ao cubo? 6. 216. 7 ao cubo? 6. 4. 3. 8 ao cubo? 10 e 12. 9 ao cubo? 7 ao cubo? 10 ao cubo? Vocês sabem que vai diminuindo o número de pessoas que sabem? Alguém sabe 11 ao cubo? Quanto? 12. E 12 ao cubo? Aí. Ninguém lembra do táxi do Ramon e o Ramon? Ah, lá no táxi. Isso. 1728. o Vinícius é o Vinícius. O Vinícius é o Vasqueiro. Por que que o Vinícius sabe isso? Ah, Otávio, que história é essa do número de táxi? Tá. Vou explicar. Vocês têm que entender, prestar atenção, entender essa história. Você vai saber de qual a luz é o cubo e vem uma história que faz parte da cultura matemática. tem um matemático indiano chamado Ramanujan. Eu usei na base da Ramanujan. Tem gente que fala Ramanujan, porque tem um J, pode falar, que é importante. É uma linguagem indiana, que é o nome dele. Ramanujan era um cara pobre que morava numa aldeia lá na Índia, que achou uns livros de matemática velha e começou a estudar sozinho. Ele nem ia para a escola, porque a Índia é um país muito grande. Tudo isso foi lá nos anos 50, eu acho. Aí, o Ramanujan era muito pobre. Ele escreveu carta para um matemático inglês chamado Hard. O Hard levou o Ramanujan para a Inglaterra. E o Ramanujan ficou famoso porque foi lá para a Inglaterra que é o cara lá no meio da Índia que estudou sozinho é um gênio. Tem até um filme sobre o Ramanujan. Tem no Netflix, é o Homem que Viu o Infinito. É um filme de arte, não é um filme de Hollywood, cheio de efeitos de leção. É um filme simples, mas é legal. O Homem que Viu o Infinito. É o Homem que Viu o Infinito. Vale a pena assistir sobre o Ramanujan. E no livro Tio Pé, Cegói de Cultivar, que é um livro de ficção, também. Tá? O que que o Ramanujan fez? Ele estava doente e ele gostava de brincar com o mundo. E o Hard foi visitar ele no hospital. E ele pegou, o Hard e falou, ah, a gente veio visitar você, Ramanujan. Fora a placa do táxi, o Ramanujan perguntou. Ah, vou te falar, a placa, mas não era um número interessante. Era 1729. Aí o, aí o, é conhecido o número de táxi, 1729. Aí o Hard falou, ah, é o Ramanujan. Esse é o número interessante, sim, porque ele é o menor número, menor número que existe, que pode ser escrito como soma de dois cubos. Olha só, quanto que é mil mais 729? 1729. Qual que é? Quanto que é 1728 mais um? Não é é o perfeito, Um ao cubo é um e um ao quadrado é um. Quanto que é 1728 mais um? Então, o Hard, o Ramanujan descobriu que é o menor número que se eu pegar, olha esse número aqui, eu somo dois. Qual é? Qualquer dois. para a menor soma possível que é de dois números igual, é esse mais esse que é esse mais esse. Entenderam o que eu estou falando? Então, por isso, 1729 conhecido como nos ditados. Aí, como é que eu decorei em 12 ao cubo? Eu faço 729 mais mil e tiro um. Certo? Então, 9 vezes 9, 10 vezes 10, soma e tira um. Bom, eu coloquei uns para decorar. É bom decorar, mas se não sabe todos de cor, vocês viram que alguns alunos sabem, não vale a pena. Qual a vantagem de decorar? Rapidez, na hora da foto. Essa dica tem muitas pessoas que não dão. Não tem que decorar, tem que entender. Isso é verdadeiro. Você tem que entender, não tem que decorar. Mas, pensa comigo, meus amigos. Pensa comigo. Decorar é uma das habilidades que tem que decorar, tem que ter. Então, decore, decorar, decorar mesmo, decorar. Ir lá e decorar. Fazer um super temático. Tem que saber decor, decorar. Ok? Deu, entendeu? Vou apagar a lousa e explicar mais coisas. Alguém dá alguma pergunta sobre essas coisas que estão na lousa? Eu vou postar no grupo a foto da lousa. Ninguém que quer perguntar nada, pode perguntar. Não se sintam com vergonha. Hoje, serão todos sem vergonha. Entendeu, Rosinha? 10h30. Começa em vergonha para a lousa. Hã? Começa em vergonha para a lousa. 10h30. Não, é... Ok? Alguém, se ninguém quer perguntar, a gente vai para frente. Tá. Ah, bom, vamos falar agora, tem gente que talvez esteja me perguntando, qual é a definição de potência? E eu vou passar a definição de potência. Olha só. Eu vou passar a definição de potência de expoente racional. Tá? Então, definição definição de potência de expoente racional. racional é o que pode ser escrito como pração. Ah, Otávio, expoente racional. Eu falo semana que vem. Tá, vamos entender como é que vai se potência de expoente racional. Primeira coisa, qualquer número. A é o número, tá? A é o número maior ou igual a... Não, eu te perdi a diferença. Eu explico por que a diferença. Qualquer número, tá? Qualquer número real, certo? A é o número real. e CR vai levar a... Quanto que é A elevado a 0? Todo número elevado a 0 é 1. Quanto que é A esquadrada de 2 elevado a 0? 1. Pi elevado a 0? 1 terço elevado a 0? 2 e 5 quartos elevado a 0? Todos os números elevados a 0 é 1. Isso, ó, isso vai ter muito sentido. À medida que você vai ficando bom em matemática, você vai ver que isso aqui tem lógica. E a lógica... Bom, depois eu falo. Quanto que é o número elevado a 1? 1. A. Isso, ele mesmo. A elevado a 1 é A. Aí, sabe o que é impressionante? Eu ponho isso aqui na prova e deixo em branco. Isso começou a acontecer uns 15 anos para cá. quando comecei a dar aula não tinha. É impossível. Como é que um aluno não sabe que o número elevado a 0 é 1 e o número elevado a 1 é 1? Quer dizer, quanta de 1? É só estudar. Você concorda que qualquer um que estudar vai saber isso? Não tem como não saber. Veja. Agora, quanto que é um número elevado a um número natural maior do que 1? Então, esse N aqui é natural. Vamos colocar N natural, natural, número natural. Sabe o que é número natural, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 3, 4, 5, 6, 10, até em 15. Hã? Hã? Isso, exatamente. Então, a elevado a N é a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes A N v, certo? Isso para qualquer valor maior que N. Só que você concorda que não tem como você multiplicar o número uma vez, meia vez? Como é que eu vou por meio fator ali? Tem jeito que for meio fator? Não, eu vou falar daqui a pouco. Parece que eu sou uma nuvem. Sei que você sabe. Agora, e se o expoente for negativo? O que eu falo? 1, a elevado a menos n. Eu não vou nem pôr, o n é natural. a elevado a menos n é o inverso. Falei isso no outro curso, eu vi que um monte de gente não entendeu ainda. Daqui a pouco eu vou explicar. O que é expoente negativo? É o inverso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vou dar a resenha para ficar mais claro. E o que é o número elevado do expoente fracionário? Vai virar esse aqui. Daqui a pouco eu vou falar também. É só escrever para a gente poder explicar melhor caso a caso. Então vamos falar a respeito disso. Então vamos fazer agora a série de exemplos. Vou tentar botar os exemplos mais ou menos parecidos com o exercício simulado. Não sai morrendo não, tá? Porque se você acha que isso aqui é difícil, piora. Não, não. Se você acha que isso aqui é difícil, o que eu vou alegrar vocês é o seguinte. Qualquer matéria de matemática, no primeiro impacto, parece difícil. Só que eu, nos meus 30 anos de sala de aula, porque eu estou há 30 anos de aula, eu sei mais ou menos o que os alunos entendem e o que o aluno entende. Só que às vezes os alunos ficam com pânico no símbolo matemático. Você vai ficar com pânico no símbolo matemático. O que me impressiona é que tem uns exercícios ferrados no OBM, que os alunos entendem, uns facinhos que eles entendem. Porque tem medo de símbolo. Afirmo com vocês. Isso aqui é fácil, tá? Qualquer aluno tem capacidade de aprender isso. Mas não pode entrar em pânico quando eu coloco isso aqui. E precisa estudar em casa. O que eu noto é um aluno que cria barreira. Por isso que precisa ter reprovação na escola. Porque o aluno, uma hora, ele vai cair na real e vai ver que ele consegue aprender. Eu tenho vários exemplos aqui. Tem alunos, tentam sair de um mutirão, tá, pessoal? Espera a mensagem de voltar. Então, tem aluno aqui que começou indo mal e aprendeu isso aqui. Tem coisa que não dá para evoluir. Então, não assusta, não afavora. Se não tiver entendendo o que você vai fazer. Vai chegar lá na tua casa e estudar para entender. Tá bom? Foi. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Deixa eu dar o exemplo. Vamos começar, Fred. Dos mais casos. Vamos fazer vários exemplos. Vamos começar a fazer um por um. Quanto que é 4 elevado a 0? Difícil, né? Aí eu põe na prova para dar uns pontinhos de graça ou um lixo branco. Eu acho que eu estou careca por causa disso. Do tanto que o povo deixa essas questões branco. Acabou meus cabelos por causa disso. Aí... É peruco. Ó. Quanto que é 2 terços elevado a 0? 1. 1. Quanto que é raiz quadrada de 3 elevado a 0? Raiz de 3 é racional, mas presta atenção. Aqui eu estou falando expoente racional. Não, não estou falando da base. Tá. E elevado a 1? 7 elevado a 1 é quanto? 7. E essa dízima periódica? 0, 4, 4, 4, 4 elevado a 1? 0, 4, 4, 4 elevado a 1. 0, 4, 4, 4 elevado a 1. Não, 4 sobre 9. Certo? Ok? Alguma dúvida até agora? Fácil, né? Bom, e se eu colocar... Eu não vou colocar naquela ZDF fácil, eu vou por um acílio. 2 terços elevado a 2. 4 elevado a 1. Não é só fazer 2 terços vezes 2 terços? De uma forma mais prática. Quanto que é 2 ao quadrado? Quanto que é 3 ao quadrado? 2. 6, 0, 4, 4, 4. Hã? 6, 0, 4, 4, 4. Não entendi. 4, não. Ah! É, é, é. Ele está percebendo que essas duas respostas são iguais. Olha o que foi interessante. Sabia que esses dois números são os mesmos números? Escritos de duas formas diferentes? Isso aqui, isso aqui, isso aqui é um pincel? É um canetão? Dois nomes é a mesma coisa. Aqui são dois nomes, é o mesmo número. Tá? Esse aqui é um jeito. Esse é outro. Ok? Entendido até agora? Ok? E se for número negativo? Menos 5 ao quadrado. Quanto que vai dar? Isso. Menos 5 vezes menos 5? Menos 5 vezes menos 5. Também dá 25. Por causa de menos vezes menos, dá mais. Exatamente, Braga. Então, olha só. Eu tenho um número negativo, vezes um número negativo, deu positivo. Mas se não tiver o vezes, aí é menos 5. E conserva o sinal de maior. Isso só é um número negativo. É, mas aí não seria quanto de mais. Aí seria menos 10, né? Certo? Mas aí, como é multiplicação, é assim mesmo. Deu vendo isso? Quando que é... Ah, eu vou expor aqui, ó. Zero elevado a 400. Não é 1? Todo número elevado a 0 é 1? Não, o contrário não. Aqui é 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0. Cuidado. Todo número elevado a 0 é 1. Mas 1 é 0 elevado a 1 número. Agora, e quanto que é menos 1 elevado a 10? Menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1. Mais 1? Porque é, eu vou escrever, esse pontinho é vezes, tá? Eu vou escrever... Vou escrever 10 vezes. Quanto que é menos 1 vezes menos 1? Mais 1. É 1, né? Quanto que é menos 1 vezes menos 1? Mais 1. Menos 1 vezes menos 1? Mais 1. Menos 1 vezes menos 1? Menos 1 vezes menos 1? Então, só pra gente, antes da gente prolongar, uma coisa que eu vou colocar aqui é o seguinte, preste atenção nisso, não vou explicar com detalhes, mas isso é, dá pra você usar lógica pra entender. Toda vez que o número negativo tiver elevado a expoente par, é positivo. E toda vez que o expoente menos tiver elevado a expoente ímpar, é negativo. Entenderam isso? Pessoal, isso aqui, só uma coisa, tem alunos que acham, ah, eu não vou aprender isso não, deixa eu passar pra lá. Olha, isso é muito básico, tá bom? Não pode deixar de saber isso. Tá? Se você não sabe, se você não acompanha, não é isso. Então, nesse sentido, quanto que é 5 elevado a 3? Então, quanto que é menos 5 elevado a 3? Porque é ímpar. Compreendido isso, pessoal? Compreendido? Alguém tem alguma pergunta até agora? Agora, agora vamos lá. E se eu tiver uma fração negativa? Menos 1 quarto elevado ao quadrado. Vai lá, fica positivo, né? Fica positivo, né? 1 oitavo. 1 oitavo? 2 oitavo. 2 oitavo. 2 oitavo. Certo? Agora, um detalhe é que nós, professor, gostamos de complicar as coisas. Mentira. Matemática, tem um detalhe. Oh, tem aluno aqui, eu notei pela última prova, que não entendeu que matemática você tem que aprender. E tem aluno aqui que estava no primeiro ano e talvez não tivesse condição, talvez, claro, por causa da pandemia, nem de estar em série mais básica, porque eu não domino alguns conteúdos. E não aproveitou esse curso para mudar isso. Às vezes, você está indo bem na escola, porque esse palco tem que pedir pouco. Vou ter que estudar, é importante para a vida. Então, aparece isso aqui, vocês fazem, que eu estou ensinando agora. Mas o que depende de outra matéria? Por exemplo, e se eu pedisse assim, um inteiro e um meio elevado ao quadrado? E aí? você não tem que saber transformar essa bagaça aqui em fração para fazer a conta? Estão entendendo? Então, antes de fazer a conta, tem que fazer uma preparação. Vou até pôr de verde para mostrar que é uma preparação. Um inteiro e um meio equivale a quanto? três meses. Ah, Otávio, eu não sei fazer isso, mas eu ensinei curso passado, eu ensinei. Nossa, pessoal, quem tinha toda a gente para fora? Não precisa ficar com vergonha, não. Mas tem aluno aonde? Não precisa ficar com vergonha, mas, pessoal, eu não vou fazer salva para ninguém, infelizmente. Todo mundo assinou a folha do almoço? Falta uma, cadê a outra? Não, vocês não assinaram? Cadê a outra folha do almoço? Cadê a outra folha do almoço? Ó, presta atenção aqui. Ó, por que que na escola precisa reprovar? Se você não sabe transformar isso nisso, você está entendendo que isso não é matéria de agora? É matéria lá do quinto ano. Repete no sexto. Tem que saber. Então, um inteiro, um meio, três meios, por quê? Para quem não entendeu, vou falar rapidinho. Um vezes dois, mais um, três. Mas tudo bem, se você não sabe isso, você vai passar na prova do B2. Só não vai tirar dez. Nove, quatro, quatro. Certo? Tem outras conversões que tem que saber. Por exemplo, transformar a tisma periódica para aí e para lá. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa específica? É um inteiro e o meio. Para quem não entendeu o que é um inteiro e o meio, o inteiro e o meio é o seguinte. Mas não tinha que falar. Ó. Sim, eu entendo. Você tem uma maçã e meia. Certo? Uma maçã e meia. Você concorda que você tem uma, duas, três metais? Ou uma maçã e meia? Foi essa conversão que eu fiz aqui. Ah, você tinha que ver isso tudo em metade. Não, eu transformei o pessoal tem gente conversando, não conversa não. Ó, eu transformei uma fração imprópria como o número misto numa fração imprópria. Ah, mas não sei que é o número misto e a fração imprópria. Número misto é quando é inteiro mas é uma fração. E, Matheus? Então, eu vou transformar o inteiro e meio em três meios. Certo? Bom, ah, eu não sei. Tá, quem não sabe eu não consigo fazer. Eu expliquei aqui mais ou menos. Agora, a minha dica. Se você não sabe coisa que eu trai, eu vou falar o nome do assunto. Isso daqui é transformar o número misto e a fração. É pré-requisito. se você não sabe não tem como explicar agora. Mas aí eu posso, você pode procurar e eu te olhei a dica e tudo mais. Tá? Dá pra passar na prova sem saber isso. Até agora tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Vocês viram como saber de cor é importante? imagina se você não sabe que três ao quadrado é nove de cor. Você não sabe que cinco ao quadrado é 125. Cinco ao quadrado é cinco ao quadrado. Cinco ao quadrado. Certo? Então, você vai fazendo. E essas Olimpíadas, por exemplo, os meninos fizeram uma Olimpíada lá na minha casa. Inclusive, tem que puxar a orelha da Maria Luísa e do Marcelino que não tá aqui. Da Júlia Alavanca, do Iaco. Eles foram na minha casa dar uma prova. chamada Ligmat. E precisava saber essas coisas. Foi bem. A maioria das equipes acertou de sete pra cima de doze. Acho que nenhuma equipe acertou menos de sete. Teve cinco equipes. De quinze, cinco equipes acertaram onze. Essas Olimpíadas, tá, uma coisa que talvez vocês não entendam, o mais importante não é a Olimpíada. Vocês conseguem aprender isso? O mais importante é você aprender. é o teu aprendizado. Olimpíada é só um motivo pra ajudar vocês a estudar e ficar bom. E escreve o que eu tô falando. No top dez do vestibular do IEF, vai ter cinco do Podemos. Escreve ele. Pode notar. Pessoal, alguma pergunta? Vou apagar a luz. O Vinícius foi recebido em carreata quando chegou do Rio de Janeiro. Ó, ó. Um outro detalhe. Três alunos aqui estavam lá no Rio de Janeiro essa semana, né? Chegaram quarta-feira, né? Num hotel de luxo, tudo de graça. O Paulo, cadê o Paulo? Tá aqui. O Paulo, o Vinícius, cadê o Vinícius? Tá ali. E o Gabriel Salomão. Os três estavam no Rio de Janeiro num evento que entregou medalhas a 650 pessoas do Brasil inteiro. Tem três aqui nessa sala. Com a presença do presidente da República, porque mesmo que você não gosta do presidente, ele é a autoridade máxima do país, tava lá. com o prefeito do Rio de Janeiro, um monte de deputados, ministros, saiu até no Jornal Nacional. Homenageando 600 estudantes. Tem três daqui. Três alunos. Tem gente já foi outros anos. Quem mais foi outros anos daqui? Júlia, né? Acho que só o C, que é verdade, ouro além dos três. Júlia foi ano passado. Tá. Posso apagar aqui? Pessoal, eu fui a parte fácil, né? Agora, vamos pra parte um pouquinho mais custosa. Eu não tô explicando porquê, daqui a pouco eu explico porquê. Veja. O que seria 5 elevado a menos 3? 5 elevado a 3 é 125, a gente sabe de cor. Então, 5 a menos 3 é 1 sobre 125. Viu, Júlia Tejada? Fala a vida inteira que você não sabia isso aqui. Você não sabia isso aqui, lembra? No curso? Ah, mas isso aí, eu não. É, então. Tinha que saber lá no sétimo ano. Era mesmo alíquido, tá? Eu tô zoando, né? Então, se ela que é melhor, eu juro, não sabia, não sinta vergonha de não saber. Toda vez que eu tiver expoente negativo, toda vez que eu tiver expoente negativo, isso aqui vai ser 1 sobre o número do expoente positivo. Ó, o porquê faz sentido, tá? Por quê? Presta atenção. Em lugar de multiplicar por 5, eu tô dividindo por 5 3 vezes. Se eu pegar esse pincel e dividir por 5, não vai ficar 1 quinto. Se eu dividir por 5 de novo, não vai ficar 1,25? Se eu dividir por 5 de novo, não vai ficar 1,25? Então, eu tô dividindo 5 por 5 3 vezes. Entendeu por que que é negativo? Faz sentido, não faz? Ó, por exemplo, 3 é 2 elevado a menos 4. Eu tô pegando uma coisa e dividindo metade, metade, metade. Vai dar 1,16 avos. Olha só. Alguém tem uma folha velha aí? Uma velha. Uma coisa de algum rabito fez. Isso, essa aí. Ó. Olha como faz sentido. Ó. Se eu pegar e levar essa folha a 2, eu vou dobrar. Vou ter duas folhas. Concorda? Se eu for levar a 2. Não, mentira. Pera aí. Ó, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que explicar, ó. Esquece. Ó, presta atenção. Elevado a menos 4. Dividir uma vez. 2 elevado a menos 1, não é meio? Meio é foda. Elevado a menos 2. Um quarto. Não é? Dividir duas vezes. Elevado a menos 3. Um oitavo. Um oitavo. Dividindo. A menos 4. E 16 avos. Isso aqui está dividido em 16. Certo? Certo? Você não entendeu? Decora que é assim. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui qualquer. 2 terços elevado a 2. 2 terços elevado a 2. Ó, presta atenção. Vou colocar o 2 terços elevado a menos 2. Ali deu 4 nonos. Aqui é o inverso. 9 quartos. Só para entender. Existe um negócio chamado inverso. Qual que é o inverso de 5 terços? 5 terços. E o inverso de 2? Sobre 3. O inverso de um número A é 1 sobre A. Aqui, na realidade, aqui eu teria que fazer assim. 1 inteiro sobre 4 nonos, que daria 9 quartos. Então, não precisa nada disso, tá? Só for direto 9 quartos. Vou pegar o outro ali. Ó, menos 1 quarto elevado a 2. Então, vamos colocar. Menos 1 quarto elevado a menos 2. 1 quarto elevado a 2. Deu 1,16, né? Isso aqui vai dar o quê? 16 sobre 1. Que é só 16, como bem disse o meu amigo. Super caldo. Certo? Entenderam isso? Ó, Otávio. Aqui é negativo. Vai mudar o sinal? O sinal do expoente não interfere em nada o sinal do resultado. O sinal do pacotente. Ok? Entenderam esse potência do expoente negativo? Se você não entendeu, você vai chegar em casa e vai treinar. Tá? Alguma dúvida até agora? Perguntas? Sei que vocês vão ficando cansados, mas aguenta firme. Ou... Logo eu vou conhecendo todo mundo. A Sabrina é a pessoa que mais dá e pede comida. Vai essa batata rola pra ela. Ó, pessoal. A Sabrina é... Eu acho que ela tem um parênteses com o São Cosme, Damião. Sim. Porque a Sabrina tem que ser doido doce durante a aula. Pessoal, quem for comer na aula, tenta comer só você e não com o colega. E outra... Eu preciso da lista ser chamada logo, porque já está quase na hora do... Já está aqui, Otávio. Está aqui, Otávio. Vou mandar para o restaurante. Inclusive, eu preciso combinar com alguém. Otávio, eu peço seis e meias. Dez e meias. Oi. Oi. Hã? O quê? Mais alguém para pedir comida? Mãe Maria, o tio. Hã? Mãe Maria, o Otávio. Otávio, para pedir meu filho. Otávio. Otávio. E Leandra? Maria Clara, o que eu ponho para a sua mãe? Frango empanado ou linguiça? Fala. Não, não vou me entrar em colírio. Não, não vou me entrar em colírio. Tem isso que vai ficar na flor? Não. Papai, eu não assinei a lista. Você não assinou? Porque a flor está muito foda. Tá, eu vou já pôr. Seu nome é Milena. Milena do quê? Milena Maria, o tio. Milena. O que vocês querem? Frango empanado ou inglês? Frango empanado. Tá, só isso, né? Pode tirar a salvação. Hã? Pode tirar a salvação. Eu quero um refrigero. Eles vão trazer na hora e na hora de você fazer. Na hora de você fazer. Não, eu quero ver. Tá, senta lá que eles vão trazer na hora. Eles vão trazer na hora e na hora de você fazer. Enchei. É 15 anos. E eu? Pessoal, vamos analisar as consequências. Vamos analisar as consequências de tudo isso na radiciação. Até agora, expoente para acionar, expoente está conseguindo? Estão conseguindo acompanhar? Ketis, Letícia. Eu escutei por falar mal. Fala mal, porque você está cantando a cara. Vamos lá. Você sabe que eu te amo, sabe? Só um pouquinho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos desse tamanho. Ó. Ó. Pessoal, volta aqui. Eu vou pedir paciência com conversas paralelas. Sei que algumas conversas são sobre a matéria, mas vamos maneirar, porque senão... Perfeito. Na hora do intervalo, vocês vão poder se acessar, fazer amigo, jogar bola. Eu recomendo fortemente que vocês tentem conhecer pessoas. Ó. Presta atenção no que eu vou falar, consequência da radiciação. Shhh. Só tem muita conversa paralela. Menininha do fundo, nem estou reconhecendo. Ó. Tem alunos que não dá para prestar atenção, mas presta atenção. Quanto que é 5 ao quadrado mesmo? 5 ao quadrado. E menos 5 ao quadrado. É de 25. 31 menos 25. É mais. É mais. É de 25. Sempre que o esponho esforvar, é mais. Então, eu tenho dois valores iguais. Aí, gera uma polêmica que é certa. Aí, quando a Elis está falando aí, eu tive que explicar para ela, porque é um polêmico. Raiz quadrada de 25 é só 5. Raiz quadrada de 25 não é mais ou menos 5. Só uma convenção. Porque se não fosse assim, uma expressão numérica teria dois resultados. Então, uma operação, tem gente que não está prestando atenção aí no fundo, depois vai mal na prova, presta atenção em mim, Arita. Ó. Quando você tem uma raiz quadrada de um número, ele é sempre o resultado positivo se o esponho esforvar. Aqui, só um detalhe. Raiz quadrada é quando é 2 no índice, certo? Ok? E quanto que é raiz quadrada de menos 25? Não tem nenhum número real. Não existe. Não existe nos conjuntos reais, tá? Nos conjuntos complexos. Então, escreva assim, não pertence, é um E redondo. Eu vi, acho que foi a... O teu grupo é as minhas raiz. A Moara, letra da Moara, escrevendo assim. Pertence aos reais. Não pode, viu? Aqui está errado. É o E, é desse jeito. Não pertence aos reais. É um símbolo. Tem que ser redondinho, tá? Esse símbolo aqui, para quem não sabe, Lá no B5, vai ter uma matéria chamada conjuntos. B5, é. Esse símbolo aqui, ó. Seguindo aqui, pertence. É um E redondinho. Ou seja, é elemento. Isso aqui significa não pertence. Então, isso aqui não é um número real. Só que número é uma coisa muito complicada. Existe chamar número imaginário. Vocês vão aprender os números imaginários em algum momento dessa vida. Ô, Juliana. Então. Presta atenção. Estou vendo gente muito boa no preço de atenção. Então, isso aqui não é número real. Agora, e se for? E se fosse 2 ao fundo, é quanto? E 2, menos 2 ao fundo? Esses parênteses eu coloco porque... É tudo isso que eu lembro da 3, tá? Certo. Meninas? Tá, eu mando o pedido aí. Ó. Quanto que é a escúbica de 8? E quanto que é a escúbica de menos 8? Então, presta atenção. Se o índice for ímpar... Existe. Ó. Ok? Índice ímpar existe. Índice par... Não. Ok? Índice é esse bagulhete aqui. Quando não tem o índice, é o quê? Não tem o índice. Mas que número é o quê? 2. Se não tiver o índice, é 2. Estranho isso. Muito estranho. Mas... Fácil. Então, eu estou com o nosso... É que você não conhece os números do Lucas, teu colega de classe. Lucas, pode. Ó. Ô... Nossa, é horrível. Ó. Beleza. Não, hoje o topaquera não está aqui, então... Ó. Pessoal. Isso daqui é importante, porque às vezes vocês vão se confundir quando os coentos for páticos. Então, veja, se eu tiver um número ao quadrado elevado a 25, que número ao quadrado elevado a 25? 100. 5. Não. 5 ou menos 5, concorda? 5. E qual número ao cubo dá 8? 2 ao cubo. Só o 2. Porque menos 2 ao cubo não dá 8. Tá? Isso daqui é diferente de tirar a esquadrada. Então, a gente vai para a convenção. Raiz de índice par é só o positivo. Ok? Entendido? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Então, quanto seria a raiz pública de 125 oitavos? 125 oitavos. É quanto? Raiz pública de 25, sim. Raiz pública de 8? 2, né? Quanto que é a raiz pública de menos 1? Oitavos. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Quanto que é a raiz quarta de... Essa é uma coisa interessante. De 10 mil... 1, 10 mil atos. 1, 10 mil. 10. Hã? 10. 1, 10. Depois eu explico sobre 10, tá? E quanto que é a raiz quinta de menos 1? Menos 1. Agora, se for raiz de negativo, não existe. Não sei lá. Então, quanto que é a raiz quarta de menos 1, 10 mil? Não pertence ao certo. Ó, deixa eu fazer um desafio aqui. Não é um desafio, não, mãe. Ó, quanto que é a raiz quadrada de 0, 4, 4, 4, 4? Novamente, pincel verde. Terço. Hã? Dois quinta. Isso aqui não é a raiz quadrada de 4 nonos? Porque essa dízima periódica vale 4 nonos? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Dois quinta. Ó, certo? Uma coisa, ser bem-vindo. Tem que achar um lugar. Tem lugar barro aí? Tem. Tem ali atrás, pode ir lá. Certo? Deixa eu mandar um recado para o pessoal. Eu acho que tem mais três Marmitex, viu? Eu vou passar depois, mas eu peço depois para vocês. Ô, é aqui, beleza? Tô sentindo alguns alunos distraídos, pessoal. Ó, ô. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem disciplina de estudo. Não, ó, não dá, não dá para aprender. Tem que se esforçar um pouquinho, tá? Só uma coisa que, às vezes, os alunos não entendem. Qual a impressão Marmitex? Marmitex? Quando você... Quando o professor tem que ter alunos? Talvez um terço aí para vocês. Carlos, guarde-se aí. Talvez um terço, não sei. Acho que o professor que tem que abrir a tampa do barrabesso e enfiar o conhecimento lá dentro. Não é assim que funciona. Na medida que eu tô ensinando uma coisa aqui, ó, presta atenção, tô falando de mim, só que qualquer professor. É você que tem que se esforçar para entender o professor. Ou saber. Não tem como quando você aprender, se você tiver conversão com o seu colega. Não tem. E você também estava atrapalhando o outro. O que eu noto é que eu vou dar um daqui, conversa com os colegas para tirar dúvidas sobre a matéria que está sendo ensinada. Não faz isso. Pergunta para mim. Não precisa ter vergonha. Nenhuma pergunta é boa. Pode perguntar. Mas não fico conversando com os colegas. Porque se você conversa com o seu colega, primeira coisa, você vai perder, as duplamente, você vai perder o bonde da minha explicação. E tenta não se distrair. Eu juro de você, sempre na aula, se todos os professores olharem aqui, eu fico incomodado porque a aluna não olha para frente. Sempre está olhando para os lados. Eu fico pensando. Por quê? Olha o valor, já. Entendeu? Olha para a lousa. Igual quando eu estava, eu estava dando aula particular, não, eu fui falar particular, eu fui uma pessoa só que eu estou olhando para a minha cara e eu vou olhar papel. Eu falava, eu sei que não sou muito bonito, eu não preciso ficar me admirando. Olha o papel aqui, eu fiquei a falar uma hora mandando a pessoa olhar papel porque eu fico olhando para a minha cara. Então, não. Olha aqui, presta atenção. Se você não consegue se concentrar, tenta copiar. Eu tirei foto da lousa, já? Então, a porta da lousa é a baixa. Agora eu vou explicar a parte mais difícil da aula de hoje. que eu vou explicar depois que isso aqui é mais fácil. Então, por favor, preste atenção. por favor, preste atenção. Porque eu acho que isso aqui é novo. Você pode chegar na aula branquinha, viu? Eu quero apertar aqui, eu falei para a mãe dele. Por que eu estou falando isso? Que esses alunos mais antigos, podemos? Eu não ensinei isso aqui ainda. Então, como seria o 25 elevado a 1,5? 5. parece que é lógico. Na minha cabeça, isso é lógico, tá? Presta atenção, e a Aritia está muito extraída. Está muito extraída, se eu tenho 25 elevado a 1,5, que é uma fração, não é 5. sabe? Por que é assim? Presta atenção. Por que que é assim? Ó. Ó. Eu vou esperar dar uma maneirada no congresso, está com a gente conversa. Ó. A elevado a 1 sobre n, m sobre n é uma fração. É raiz enésima de A elevado a n. É a raiz enésima. Certo? Não. Ó. Para entender isso aqui. Vamos lá. Eu vou escrever a raiz. O número que está no denominador vem para o índice. O número que está no numerador vem para o expoente. Você concorda que isso aqui é a raiz quadrada de 25? Quanto que é a raiz quadrada de 25? Certo? Pode entender o negócio? Tem uma dica, só um minuto. Tem duas dicas para decorar como é que você vai organizar. Fiz, por exemplo, mais difícil, depois eu dou a dica. Ó. 8 elevado a 2 quilos. Eu vou dar umas 3 dicas aqui que vai facilitar. O denominador vai para o índice. E o numerador vai para o expoente. Tem gente que confunde, tá? Põe 2 aqui, 3 ali, dá errado. Então, você quer a raiz cúbica de... Quanto que é 8? 8 elevado a 4 quadrada? 64. Quanto que é 8 elevado a 64? 8. Quanto que é essa parte? Mais difícil, mas não é tanto. Depois vocês vão entender. Então, eu tenho 2 dias para decorar isso. Ó, só um minuto. Espera, espera. Depois vocês vão... Olha só o 3. O 3 está no sol ou na sombra? Não, não, não. Está tipo... Xiii, parece que são... Ele não dá a sombra? Ele vai ir para o sol. O 3 está na sombra e vai para o sol. O 2 está no sol ou na sombra? Está no sol. No sol. Ele vai para a sombra. Entendeu? Quem está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra, vai para o sol. Esse troca de lugar. Agora, um outro jeito que eu decorei também, é claro, é o seguinte. É bom estar por cima ou estar por baixo? Não, pessoal. Sei. Ô, foto que está sério ativado. Não. Tu estraga o meu externo. Voltando. Voltando. Ô, ô. Você está... Ô, você está por cima. Pessoal, agora acabou a brincadeira aqui da série? Você até pode ser empiado aqui da série, mas acabou. Só para não estragar a gente. Está por cima ou está bem? Estou por cima. Estou por baixo ou estou mal? Estou por baixo. Estou por cima. Estou por baixo. Eu estou... O que é melhor? Está por dentro do assunto ou por fora? Pessoal, é sério. Quando eu falo acabou, tem que acabar se não dá certo. Quando você está por dentro do assunto, é bom. Então, ó. Quem está por cima, está por dentro do assunto. Quem está por baixo, está por fora do assunto. É dois jeitos que ajudam-se a decorar com o quadro do assunto. Mas vamos numa dica. Dica para não esquecer isso aqui. Dica. Dica. Várias dicas aqui. Ó. 144 elevadamente. 81 elevadamente. 16 elevadamente. Você concorda que 0,5 é 0,5? Sim, 0,5. Ó. Elevar a 0,5 é só tirar a raiz quadrada. Entenderam isso? Então, quanto que é 144 elevado a 0,5? 81 elevado a 0,5? 16 elevado a 0,5? Então, presta atenção. Toda vez que tiver elevado a 0,5, é fácil tirar a raiz quadrada. Isso aí caiu no I.E. várias vezes, se a gente errava. Então, se tiver elevado a 0,5, é só valer o quê? De 0,5. Posso pedir para você provar que todo número elevado a N sobre N é igual a raiz e 10 de A elevado a N? Provar? Você não prova uma definição. Isso é uma definição. Dá para você mostrar que ela é coerente. Mas a gente tem que saber as propriedades. Não, não é prova. Isso não é uma prova, tá? Até porque não tem como fazer se eu não expliquei as propriedades das potências. Você tem que definir primeiro e depois provar. E a gente não vai estudar o cálculo radicais aqui. Veja. Quero que vocês prestem atenção em detalhes. Tá? Ó. Presta atenção nesse detalhe que eu vou falar. Se você tiver um cálculo muito complicado. Deixa eu dar um exemplo. 16. Não. 32. Vamos falar agora. 32 elevado a 4 quilos. Primeira coisa. Ó. Vou dar uma dica aqui. De. 2 elevado a 5 é 32. Tá? Depois eu pôr as potências de 2 aqui. Isso aqui vai ficar como em forma de raiz? Raiz. Raiz quinta de 32 a 4. Olha. Eu não expliquei ainda a propriedade da raiz. Você concorda? 32 a 4 e depois tirar a raiz quinta vai dar muito trabalho. Então, presta atenção na minha dica do dia. Ó. Dica do dia. Existe uma propriedade que me permite fazer isso. Essa propriedade eu estou ensinando meio de alecão. A ordem é porque não importa. Então, eu posso transformar isso em raiz quinta de 32 elevado a 4. Entenderam a diferença? Entenderam o que eu fiz? E quanto que é a raiz quinta de 32? Raiz quinta de 32 é 2. E 2 é a da quarta e quanto? 16. Entenderam o que eu fiz? Aqui eu podia ter feito isso. Quanto que é a raiz quinta de 8? Ao quadrado. Certo? Então, eu posso fazer isso. Ok? Aí, chega numa prova. É sério. Se a aluna fica desanimada, ele não entende. Quando eu era aluno, era obrigação nossa aprender esse tipo de coisa. A gente gostava. Foda. Você vê? Então, na minha época era assim. Ah, você não está gostando? O azar é o teu. Então, é importante você ter sempre em mente que você tem que tentar aprender. Isso aqui qualquer um consegue entender. Tem coisas que não, mas qualquer um. Deixa eu dar um exemplo bem complicado aqui. Vou dar um tantinho. Quanto que é 2 elevado a 10? 1024. Vamos supor que eu peça assim. 1024 elevado a 0,3. Podia ser uma questão de prova. 0,024 vezes 3. Foda 0,024 vezes 3. Não. Vai ser sempre transformar em... Você concorda que isso aqui não é inteiro? Então, vai transformar em fração, não é? Só um detalhe. Levanta a mão aqui. Quem conseguiria me dar essa resposta assim? Rapidinho de cabeça. Hã? Oi. O que aconteceu com você? Eu errei? Não, porque você não sabia era nada. Eu estava usando o tempo atrás. Olha para você ver. O super choque... Eu vou... Eu faço um comentário a respeito deles. Que eles até fizeram... Falaram que eu falei... O professor Gerapá, do Lodiano de Gamadruga, falando... Essa é uma peça escrita pelo seu madruga. Não é um caçone dele. Ele é um sujeito pouco alfabetizado, ignorante, inútil. Ele é ongosta? Sim, é verdade. Mas não é isso que eu estou falando para ele, não. Esse menino aqui, o João Pudir, ele fez um curtirão, e ele reprovou em 11 provas. Isso é mal. Ele está acarando em tudo. Isso é que ele não desistiu. Ele perseverou. E ele está aqui... Ele está super feliz que passou por cima para fazer o BMS. E ele foi o primeiro aluno a falar que isso aí é 8. Como você calculou 8, Carlinhos? Eu fiz que você acarar. Ele está falando porque tem dificuldade. Qualquer um pode fazer isso. Só que ele tem que perseverar. Fala. Você concorda que isso aqui é 1024 elevado a 3 décimos? Concorda? Então, é só tirar a raiz décima de 124 e elevar a 3. Então, vamos por direto. Devertir isso aqui. Quanto que é a raiz décima de 124? E 2 elevado a 3? Quem falou isso aqui de cabeça foi o menino que tinha dificuldade. Qualquer um aqui pode ser assim. Estou dizendo que não é que tinha dificuldade. Não sabia a matéria. Uma coisa é ter dificuldade. Outra coisa é não saber a matéria. Então, qualquer um é capaz. Ó, ok? Deu o menino a isso? Outro exemplo. E eu quero todo mundo tentando isso. 343. 06. 06. Vamos ver quem é o primeiro a responder. Quem falou? Certo. Carol. Você falou isso mesmo, Matheus? Tá. Quanto que dá, Matheus? 49. Olha. 0666 não é 6 nonos? Vamos escrever ali que cor que eu estou usando, vir. 0666 é 6 nonos é 2 terços. Certo? Então, eu tenho... 343 elevado a 2 terços. Tá? Então, isso aqui é a raiz pública de 343 ao quadrado. Quanto que é a raiz pública de 343? Isso é, que é o quadrado, é? Você vê, isso é de cabeça. Ah, só uma coisa. Tem alunos aqui que eu convidei porque passaram para a segunda fase do OBMEP. Peraí, atenção. Segunda fase do OBMEP não cai esse tipo de coisa, não, tá? Hã? Até cai. Vai muito raro, não é, Vinícius? Você que conhece todas as questões do OBMEP. Só que saber isso aqui vai te ajudar a fazer uma prova qualquer. Pode cair em questão de hipotese. O problema com o OBMEP é que é a BNEP, se consegue raciocinar esse ano da questão. O problema do OBMEP é que você tem conhecimento. Olha, por exemplo, tua amiga lá, a Priscila, ela pôde demais para fazer as coisas lá do OBMEP. Só que ela não sabia as contas. Ela se perdia. Só que ela sabia o teu repitado. Não sei se ela não foi menção rosa. Saberinha foi medalhista, né? Saberinha. Quem sabe a primeira mulher medalhista de ouro de Muzambique. Se a gente tiver uns cinco medalhas de ouro aqui esse ano, vai destacar. Mas, olha, todo mundo é capaz, tá? Todo mundo é capaz. E... E se tiver, se tem dificuldade disso aqui, não se apagode, tá? Eu posso elevar uma fração a um expoente negativo? Por exemplo, quanto que é 8,27 avos elevado a a 1,2? Tá? Dois terços. Porque isso aqui não é raiz quadra cúbica de 8,27 elevado a 1? Quanto que é a raiz cúbica de 8,27? Oi. Não. Ah, se for expoente negativo, sim. Sobre expoente negativo, tem os alunos... Se eu não souber, faz o expoente positivo, depois o inverte. Vamos pôr o meu expoente negativo? Tá? Vamos pôr o expoente negativo. Certo? Vamos lá. 8 elevado a menos 1,3. Quanto que vai dar? Se tiver dúvida, faz o seguinte. Raiz cúbica de 8 elevado a menos 1, não é? Raiz cúbica de 1 otário. Quando que é a raiz cúbica de 1 otário? 1 meio. Lá no... Tem um grupo do Podemos, que não é o que talvez vocês estão, que eles estavam falando top 10 frases que o Otário fala. Falaram que eu brinco de 1 otário, mas eu nunca reparei que eu falo muito e não tem cabibina. Eles falaram e você falava que toda hora não tem cabibina. Eu ouvi a frase, eu não percebi que eu falo toda hora. Fizeram uma figurinha de eu falando que não tem cabibina. Agora, vou complicar muito, Carol. Se eu colocar 8,27 elevado a menos 1,3, é só fazer 8,27 elevado a 1,3 e inverter. 3,6. Por quê? Pega isso aqui, arrasta e compara aqui. Certo? Deu para entender? E, Arit, se você sabe essa matéria, você sabia que se eu recebeu medalha regional física, né? É a medalha de metal do Anitinho. Dia 21, lá em Costa Rica, 21 de agosto. 20 de agosto. Não. Não. Medalha regional. No Zambi, vai ter que levar um ônibus que tem 17 pessoas no dia de dia. Tem que levar um ônibus. Para quem é das... Com exceção da galera de Juruá e daquele outro superintendente, as medalhas são de 21 de agosto em pós-calvo. Juruá é sexta-feira que vem. Lá em São Sebastião no paraíso. Bom. É bom ter coração, né? É. Vocês percebem que não adianta falar. Não adianta falar. Não adianta falar. E matar não pode, então... Brincando. Você sabe que eu te amo, sabe? Rosinha. Você falou que foi assim, Rosinha, não parece? Sim. Foi assim. É assim. Não parece. Não. Tá. Foi o assunto mais difícil da aula de hoje. Entendi. Agora eu vou explicar duas coisas. Lembrando que esse curso são três assuntos. Por que você não deve perder nunca uma aula? Pode até perder, mas depois assiste vídeo. Claro que você está doente, não tem como você vir. Se a sua família comprou um pacote de turismo para ir para uma tuba, você não vai faltar para vir aqui. Fala o que eu acho que tem algumas coisas, tipo festinha da priminha de 10 anos, você vê que você pode sacrificar. Não é muito interessante. Se você não vier na aula, precisa se achar porque é muito assunto em cada aula. Pessoal, tudo bem. Pensa comigo. A gente tem sete horas e meia treinação no domingo. Sete horas e meia é mais que sete aulas, certo? Acho que dá nove aulas. Nove aulas de matemática. Só que as aulas de matemática na escola, além do tempo de atraso que o professor chegar na sala, sair mais cedo, o professor passa a ser escaloso, se copiar, faz chamada. Então, eu entro em detalhes. Um dia, um domingo, equivale a mais ou menos 20 dias de aula de matemática na escola em quantidade. Então, não faltem na aula. E se faltar, depois assiste o vídeo. São três assuntos que a gente fazer mentalmente. Tá? Então, vamos falar agora de dois assuntos que é um pouco mais fácil. Um é propriedade das potências e o outro é racionalização de denominamentos. Tá? Ou... Por que que esses dois assuntos são importantes? Deixa eu falar de racionalização antes, porque se não der tempo para o propriedade da potenciação, vocês conseguem estudar às vezes até sozinhos. E eu falei no mesmo. Fê. Ou... Existem números que não podem ser escritos como fração. Números irracionais. Raiz quadrada de 2, por exemplo, é um decimal infinito. Se eu pegar minha calculadora e calcular a raiz de 2... Vamos calcular na calculadora. ou... A minha calculadora é rápida. Espera aí. 2... 2 elevadas a mil. Vamos lá. 2 elevadas a mil. Olha o que que deu para isso. 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 7, 3, 0, infinito. Então, olha... Não é possível escrever raiz quadrada de 2 inteira. Não são infinitas casas? Como é que eu escrever infinitas casas? Não dá. Eu posso até aproximar. Mas o número raiz de 2 é um número irracional. Ele chama irracional porque ele não pode ser escrito como fração. Ele é um número irracional. Isso eu tenho que não ver menos, tá? Sobre o número irracional. ok? É pouco também, tá certo? Entenderam que é um número irracional? Certo. Agora veja. Vocês sabiam que raiz quadrada de 2 sobre 2 e 1 sobre raiz de 2 são a mesma coisa? São a mesma coisa. Eu não falei que 0, 4, 4, 4, 4, igual a 4, 9. Esses dois babacos eu fiz agora. Se tiver dúvida, ó, isso aqui é bem simples. Se eu pegar a raiz quadrada de 2 e dividir por 2, esse número dividido por 2 é a mesma coisa que 1 dividido por esse número. Estou se falando bobagem, Vinícius? Não. Está certo. Entenderam isso? Não. Eu estou afirmando que isso é igual. É igual. Porque é igual para agora. Entenderam? Igual? Agora, é o seguinte, se eu tenho duas maneiras de representar. Vamos mostrar, vamos usar a prova. Prova. Vamos provar. Embora provar. Prova. Provar. Quando eu escrevo prova, é prova de... Não é prova... Tem gente que fala que vai dar prova agora. Não. Prova, matemática, é a demonstração que é verdade. Vamos multiplicar em cruz, Júlio. vou multiplicar em cruz aqui. Quanto que é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2? E quanto que é 1 vezes 2? Pronto. 2 igual a 2? É, ué. É, ué. Claro. 2 igual a 2? Então, e a prova é a prova de chegar numa identidade. E esse é igual a ele. esse é igual a esse, eu não conheço que tem 2 igual a 2. Agora, existe uma convenção na temática para falar o seguinte. Qual das duas escritas é melhor? De baixo. De baixo? Não, não. Entre essa e essa. Ah, essa é a prova de baixo. A primeira. Hã? A primeira é melhor. porque a gente sempre que a gente vai deixar a raiz, se possível, a raiz no denominador. Então, se possível, a raiz no numerador. Então, essa escrita é melhor. Escrita melhor. Então, tá lá. Ah, bobagem, não tá? Acontece que na hora que você estiver fazendo conta, você vai precisar transformar. Isso é um problema no vestibular, principalmente em física, é ciência. Na hora que estamos fazendo as contas, ou em trigonometria, ou em geometria, não vai ter a resposta com a raiz do denominador. Então, você vai ter que fazer um processo chamado racionalização de denominador. que significa simplesmente sumir com a raiz do denominador, se for possível. Olha, tem casos que não é possível, tá? Então, vou explicar o caso mais simples para mim. Se eu tiver... Se eu tiver assim... Vamos pegar. Cadê a chamada, hein? Onde está a chamada? Acho que o... Como é que ele chama? Como é que você chama? Chegou por último? É. Como é que você chama? Lucas, depois passa para o Lucas no final. Ó, vamos lá. Quem não se deu a chamada? A chamada está indo para lá. Mas por que a chamada está parada? A chamada está indo para lá. Aonde está a chamada? Ela já passou a minha mãe. Maria Clara, passa o Bruno assinar e depois tem que assinar. Pessoal, não pode demorar assim. Alguém deve ter... Tem gente que errou a curva de rio. Chega a chamada que é meia hora mesmo. Ó, o... veja. Não é sério. Tem gente que está olhando todo mundo a chamada para ver se põe. Não se preocupe. Eu ponho no grupo. Eu mando todo mundo lá. Ó, a técnica é o seguinte. Você concorda que eu posso multiplicar em cima e embaixo por qualquer número a fração continua sendo igual? Por exemplo, dois teres. Escolhe o número aí, Guilherme. Sete. Dois... Se eu multiplicar por sete em cima e embaixo, dois vezes sete, quatro, três vezes sete, vinte e um, que é a mesma coisa que dois teres. Você concorda? Lógico, se eu multiplicar por um... Muito bem. Eu multipliquei por um. Só que eu vou multiplicar por um também. Vou multiplicar por raiz de três sobre raiz de três. Você concorda que eu estou fazendo vezes um? Multiplicar por um não vai mudar nada. Por que eu estou multiplicando aqui? Porque quanto que é raiz quadrada de três vezes raiz quadrada de três? Só uma coisa óbvia. Quanto que é raiz quadrada de nove vezes raiz quadrada de nove? Nove. Raiz quadrada de nove é três. Três vezes três, nove. Então, óbvio que raiz quadrada de qualquer coisa vezes ela mesma é a coisa aqui, ó. Raiz de A vezes raiz de A é a. Não, às vezes eu dou uma assim de a. Mas assim de a. Ó, raiz de A vezes raiz de A é A. Então, quanto que é raiz de três é raiz de três? Então, racionalizei o denominador. Deu, Benedito? Então, aqui eu vou multiplicar para a raiz de dois de cima e embaixo. Quanto que é 1 vezes raiz de dois? E raiz de dois vezes raiz de dois? Ah, ó, tá. Tem raiz de dois em cima e raiz de três embaixo. Vou multiplicar por quê? Por raiz de três. É, se eu multiplicar por raiz de dois eu não vou racionalizar o denominador. Em cima vai ficar assim, tá? Raiz de seis sobre três. Olha, não está errado se eu multiplicar por raiz de dois só que eu não racionalizo, tá? Já vi exercício que você tem que desracionalizar. O que é? É meio estranho em comum mas é. Já tinha visto isso, Madeiragy? Já tinha aprendido isso? Madeiragy sabe tudo. Júlia, você já tinha visto essa organização? Ó, agora olha esse caso aqui. O começo é totalmente normal. Vai dar seis aí de três sobre três. Mas você concorda que eu posso ir três por três? Sim. Então vai dar dois raiz de três. Já resolveu com essa. É. Não, é porque ficou um número sem denominador, né? É, depois só a gente queria fazer um resultado. É, não, acabou. e se tiver assim, raiz quadrada de dois sobre cinco raiz de três. Não precisa multiplicar por cinco, é só pela raiz de cinco, aqui vai dar raiz de seis e aqui vai dar cinco vezes três daquilo quinze. Então raiz de seis sobre quinze. Certo? Entenderam isso? Multiplicação de raiz sem ser o dentro do úspero é só multiplicar ela? É, é. Raiz de dois vezes raiz de três e raiz de seis. Isso eu também não expliquei, tá? Se eu estiver multiplicando mais de três vezes mais de cinco é raiz de quinze. E acontece umas coisas curiosas. Quanto que é a raiz quadrada de dezoito? Seis. Quanto que é a raiz quadrada de dois? Não sei. Mas esse vezes ele dá seis. Que é a raiz de treze. quadrada de dezoito é aproximadamente que é a raiz de seis. Sei. 4, vírgula alguma coisa. Duas observações. Eu quero ter outros dois casos de acionalização. Presta atenção. Esse não é o único caso de acionalização. Mas quando eu dava aula lá no Salatiel fiquei por vários anos só ensinando esse caso que vai aparecer. Existem outros dois casos também importantes que eu não sei. Eu não vou falar hoje, mas eu não sei se vocês aprenderam na escola porque tem professor que pula. Quer racionalizar coisas desse tipo. Um sobre raiz cúbica de dois. Tem vários outros casos. Vamos mais básicos. E outro quer racionalizar soma de uma raiz mais um número ou uma raiz mais uma raiz quadrada. Tem outros casos. Tem casos difíceis. Esses dois casos aqui são fáceis e eu nos últimos anos ensinei só a Tielma e a Tielma que eu pulei. Levanta a mão quem sabe fazer pelo menos um desses dois aqui. O Jeanette sabe, o Brian sabe, o Felipe sabe, quem mais? O Jean Madeira você não sabe se é isso. Vou racionalizar esses casos aqui. Você sabe o início? O de cima eu sei. O de baixo é só multiplicar. Eu vou dar um spoiler, mas vai ser semana que vem que eu vou explicar. Eu vou apagar a luz primeiro. Eu vou deixar não, mas se eu der spoiler, quem sabe vocês vão lá na internet. Deixa eu contar alguma coisa. Existe um menino aqui que foi medalhista de ouro novamente chamava Felipe Gabriel. Ele é irmão da Sara, que está no segundo ano do mês da Água de Número. Eu às vezes conto vocês, bora para recordar. Aline conhece bastante o Felipe, que é mesmo. O Felipe, ele começou a estudar matemática porque ele viu o Thiago Lavanca. Deixa só quando pessoal diz aqui, Thiago Lavanca. o Thiago Lavanca é o maior medalhista de Muzambinho na limpeza de matemática. É o top 1 de Muzambinho. Ele tem duas medalhas de ouro. O Thiago Lavanca veio nas minhas aulas desde pequenininho. Espero que alguns aqui não não se for desbancar o Thiago mas se for superar o Tiago ia nas minhas aulas e tinha um colega chamado Felipe. Felipe era um aluno também. O Thiago é um cara que não fazia nada nem estudava e que conhece o Thiago e não acredita que ele é o Thiago é cara da balada da festa entendeu? Ele não faltava uma aula a mim eu não perdi uma festa em e ele é supermente bom de participação porque ele tinha junto com ele na aula Felipe gostava tanto disso que ele passava a semana inteira no YouTube pesquisando as coisas era o prazer que ele tinha isso e o caso emblemático é a Ana Júlia Vicente não a Pablin lá de Mauro Rezende fez uma festa de 15 anos gigante e Felipe foi na festa de 15 anos eu fui cair na bobeira de junto uma festa de 15 anos foi a primeira festa de 15 anos que eu fui na vida e a última provavelmente aí eu fui lá na festa cair na bobeira que estava todo mundo indo professorindo não sei o que eu consegui levar dois padres na festa dela aí cheguei na festa cheguei na festa e eu não eu não achei graça porque não era pra mim então eu sentei numa mesa que ela quer aí quando vê o Felipe descansado também andou conversou no meu lado e começou a me perguntar coisa de derivada integral e eu fiquei dando aula no guardanapo no meio de uma festa e tinha outra mesmo com ele no meio de uma festa pode ser uma coisa de louco mas assim o Felipe até hoje não gosta de festa não gosta ele sai quando ele vem nas aulas quem conhece ele ele joga truco com a moçada ele brinca ele joga bola só que assim ele não gosta de estudar ele gosta de estudar então eu falava um negócio de estudar e chegava o professor Eduardo no segundo ano do ensino médio pediu para estudar de graça numa escola particular de Ricasco lá em Fortaleza e pediu falou olha só bom isso você não quer me dar uma vaga aí e é uma escola que tem alojamento dos estudantes aceitaram ele ele foi estudar de graça lá em Fortaleza ele foi pedindo até achar que a pessoa pediu para a escola ficou lá em Fortaleza dois anos no segundo ano levou o Thiago para a banca o Thiago está lá em Fortaleza até hoje e o Felipe passou no início não estudou um ano na escola particular só o terceiro depois fez um ano de cursinho e ele está no livro e ele estuda a vida inteira em cesárea e aqui na escola agrícola só o terceiro que ele formou lá então o que eu falo para vocês é o seguinte o hã? o cerveja eu estava ensinando derivado integral para o moleque só que ele estava ele estava ele queria e outra coisa ele era bem namorador né ali ele não gostava de festa ele gostava não comporta ali você não sabe ó vamos lá vamos explicar o que faz aqui eu até podia deixar o rio na lousa mas como é spoiler só então é o seguinte você concorda que multiplicar por raiz de 3 não vai redor ver se eu multiplicar por raiz raiz cúbica desculpa se eu multiplicar por raiz cúbica de 2 aqui embaixo vai ficar raiz cúbica de 4 mas não é boas nenhum fala veja raiz de 2 raiz de 2 raiz cúbica de 4 mas qual raiz seria boa para funcionar aqui não raiz de 2 ela dá 2 raiz de 2 ela dá 2 isso aqui não é 4 então vamos por 4 4 porque 2 vezes 4 eu escolho um número para ter raiz exata escolho um número para ter raiz exata eu penso 2 vezes quanto é o número que tem raiz exata agora deu um número raiz 4 raiz pública de 4 sobre 2 mas semana que vem eu explico como é que funciona e esse daqui tirando os que levantaram a mão quem tem uma hipótese do que eu posso multiplicar esse aqui eu não vou explicar semana quem vai precisar da matéria do B2.2 se for por raiz de 3 em cima vai dar 2 raiz de 3 e embaixo vai dar 3 menos raiz de 3 que eu multipliquei distributivo ali eu estou boa também professor mas aí nesse caso é só você continuar se deu 3 menos raiz de 3 multiplica pela raiz de 3 embaixo vai tá beleza vamos seguir a sugestão vai dar 2 3 3 3 raiz de 3 menos 3 aí pronto raiz de 9 é 3 você entendeu que não funciona isso agora é para entender isso aqui tem que saber um pouco de álgebra e eu vou explicar a álgebra no próximo modo esse é o B1.1 vou explicar no B1.2 é Júlia o que eu faço você sabia você falou que não sabia você mergulha raiz de 3 mais 1 raiz de 3 mais 1 você sabe que eu acho engraçado Júlia eu fui perguntar para o Jean Madeira Jean o que que tuas colegas acharam da aula no B1 o Jean falou ele não falou se elas gostaram da aula elas adoraram a gente já gostaram de ser por que raiz de 3 mais 1 Júlia é o que ela não tem falado é a explicação porque é o seguinte existe um produto notável que fala que A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado certo? se um é mais é o de menos isso aqui é um produto notável lembra Sabrina produtos notáveis? produtos do notável você é um produto lembra Sabrina? não eu vou ensinar no outro eu vou ensinar no momento dois também então não 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 é álgebra você está no nono? estou você deve ter disse no ano passado Jarbas essa multiplicação produtos notáveis eu vou explicar depois ó o então não os outros é uma regra então aqui em cima vai dar dois raiz de três mais dois que eu vou multiplicar embaixo vai dar raiz de três ao quadrado menos um ao quadrado então isso aqui vai dar dois raiz de três mais dois sobre três menos um vou cortar aqui com aqui vou explicar depois que é dois esse aqui é raiz que eu vou dar de três mais um caramba sabia disso Gabriel? sabia disso? mas então por que deu mais? por causa do produtos notável eu vou explicar depois na outra aula ó só uma isso aqui é só um spoiler tá você não entendeu é normal por que que eu não vou explicar isso nessa aula porque depende de outras coisas para explicar então eu tenho que explicar e dar aula agora da tarde da tarde não depois do almoço no de cima se eu multiplicasse por raiz que teria duas vezes teria literalmente a mesma coisa sim só uma coisa onde está a chamada? e não se não chamar levanta a mão pessoal dá uma acelerada dependendo ó eu outra coisa pessoal de Muzambi eu sei que pessoal de fora não tem como fugir pessoal de Muzambi não foge não sejam resilientes ó ó essa menina aqui a primeira aula que ela tem ela ficou lá de fora chorando né hoje ela tem vergonha mais de massa lembra ó lembra aquele curso que eu dei quando vocês estavam no quinto ano lá no Salatiel a tarde a primeira aula sabendo a coisa só que ela ficou chorando na hora de fora do que tinha entrado tinha a Maré Clara tinha a Maré Clara é que é doante a gente vai ser passada agora é o seguinte eu vou passar pra vocês nesses últimos minutos o assunto mais fácil ainda que é chamado as propriedades das potências eu já falei no meu seguinte vamos lá são cinco propriedades das potências tá o o David Luizete Gabriel e Madeirati estou conversando eu sei que vocês sabem mas ou não eu vou chamar elas de P1 P2 P3 P4 e vou escrever elas bem rapidinho depois e vários cursos eu já fiz eu acho que curso que a Sabrina e a turma da idade dela fez eu já fiz isso aqui por tudo ou três olha só só pra deixar condição de existência aqui o A não pode ser zero e aqui o B não pode ser zero tá A e B são números certos nossa eu tava pensando uma coisa que eu precisava falar e eu esqueci bom veja eu coloquei várias propriedades da potência calma que ainda tá eu quero simular calma eu coloquei aqui 5 propriedades eu escrevi na linguagem interna vamos entender a linguagem se eu tiver um número 5 elevado a 3 e multiplicar por 5 elevado a 4 vai dar 5 elevado a quanto 5 elevado a 7 porque se eu tiver multiplicando a potência de mesma base eu conservo a base que eu sou nesses coentos certo acho que vocês sabem não sabem é lá do sexto ano repete no sétimo no oitavo e no novo 9 elevado a 6 dividido por 9 elevado a 3 é quanto 9 elevado a 3 fácil né o que pode complicar é que um professor de mal com a vida mal humorado tipo eu pode pedir pra vocês em lugar de um número facinho colocar assim 2 elevado a 1 terço vezes 2 elevado a 2 quilos o que você vai fazer ó 2 elevado a 1 terço mais 2 quilos que eu dei no curso passar até algo que você não sabe fazer veja você entende por que você tem que saber pré-requisitos isso aqui pode cair em uma prova é claro que 3 mais 4 é fácil não é 1 terço mais 2 quilos pra quem não sabe você tem que revisar lá soma de fração pode cair em uma prova certo vamos continuar todos podem fazer assim eu vou pôr só no número natural aqui pra ficar mais fácil quanto que é 3 elevado ao quadrado elevado a 5 3 a 10 potência e potência conserva a base e multiplica o que você foi certo quanto que é 2 elevado a 10 vezes 3 elevado a 10 é 6 elevado a 10 olha tem um aluno bom que é 8 na prova se o expoente for igual eu posso multiplicar as bases 10 elevado a 5 dividido por 2 é quanto quanto que é 2 dividido por 10 dividido por 2 5 agora eu vou passar pra vocês 5 pegadinhas envolvendo essas é pegadinha pegadinha não é pegadinha na realidade mas é o seguinte eu posso falar que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 7 ao quadrado olha a propriedade quando é vezes e quando é dividido não aqui não aqui não tem o que fazer quanto que é 3 ao quadrado 4 ao quadrado 9 mais 16 não é 49 é 5 ao quadrado nem precisaria ser quadrado então isso aqui é falso outra pegadinha 5 elevado a 3 elevado a 2 é 5 elevado a 6 mas se não tiver o parênteses o que que eu faço? é 2 elevado a 3 3 elevado a 6 elevado a 9 5 elevado a 9 por quê? porque aqui é tudo elevado a 2 aqui é só 3 elevado a 2 cuidado tem que ter o parênteses tá? entenderam a pegadinha? tem uma outra pegadinha menos 5 ao quadrado quanto que é menos 5 ao quadrado? menos 25 por quê? porque o menos não dá ser elevado ao quadrado o menos é um alienígena então nesse caso eu não tinha falado menos 5 ao quadrado você tem que falar 5 ao quadrado menos vírgula 5 ao quadrado não tem vírgula aí tá? mas só que vocês entenderem menos certo? bom uma coisa é menos 5 ao quadrado e outra coisa é menos 5 ao quadrado certo? por quê que eu tô falando que é pegadinha? porque isso aqui são os detalhes de bagunça que podem acontecer essa aqui em particular é complicada acho que eu falei disso no outro curso que eu falei tá só um detalhe onde está a chamada? quem não assinou a chamada ainda eu tenho que passar rápido essa imagem quem não assinou não pode sempre intervalo pra você assinar tá? ó pessoal depois vocês lê ó só uma coisa logo vocês vão conhecer todo mundo da sala tem um rapaz lá do Espírito Santo que faz aula comigo chamado Samuel o cara sabia o nome de todos os alunos do Podemos ó o Vitor deixa eu pegar o Vitor pega uma e passa pra trás pega uma e passa pra trás faltar ó esse é o simulado tá? esse é o simulado todo curso podemos ter um simulado ou por favor não percam o simulado esse simulado tem que trazer todas as aulas não percam o simulado não é pra pôr nome não é pra entregar isso é o roteiro do estudo ó se faltar tem que vir aqui pegar ó esse simulado galera eu escutei esse simulado pessoal vocês não vão não vão me entregar tá? eu não vou olhar não vou dar é o material pra estudo pode pegar esse simulado ó é o material pra estudo ó não sei se todo mundo tá no grupo de WhatsApp depois quem não tá ó ó só um minuto peraí quem não tá vai pedir pra algum colega adicionar lá no grupo eu coloquei uma mensagem ontem às 21h05 que tá falando as questões que você já pode estudar com a matéria de aula de hoje eu consegui ensinar tudo que eu tinha planejado então tá escrito aqui ó tem que fazer tá? ah é obrigado eu não vou olhar eu não vou dar visto vocês não vão me entregar se eu não quiser ninguém vai controlar isso mas fácil ó coloquei o que você estudar questão 1 a 4 excepto os itens B, D e E da questão 4 e as questões 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18 extra 2 e extra 3 tá escrito no grupo da comunidade aviso ontem às 21h05 eu vou mandar de novo eu postei ontem não falei que eu fiz ontem não 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 falei nisso eu falei eu vou mandar aí alguém perguntou quantos observadores eu falei ontem mentira eu vou mandar eu não acredito eu vou mandar você não mandou pra nós em casa ó ó quem não está inscrito naquela folia depois eu vou dar uma inflição aqui cadê a chamada ó quem não assinou a chamada só vocês dois seguinte ó Júlia Tejada e Carol ó pra quem vai fazer em Pix tem um grupo só pra mandar o comemorando Pix Júlia Tejada cadê Lucas Lucas o Lucas o Júlia você vai lá agora Júlia vai lá na frente pessoal tem que ir por pagar o almoço ou faz fixo agora, tem que ser agora, ou entregue dinheiro para a Júlia. A gente volta 11 horas, tá? 11 horas. É 13 e mais, né? É 13 e mais. É 13 e mais. Vai, 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 vai. E eu tô indo direto? Não é que você era um outro. E eu tô indo direto? Piorou. Piorou. Tô indo direto. Tô indo direto. Tô indo direto. Tô indo direto. Obrigado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não É. Lembro do João Guido, passou para o segundo acordo também, né? Foi para a segunda fase também, Letícia? Foi bem, Lucas Foz acertou 12. Sabe quem é o Lucas Foz também maior no nosso apoio 12? Dia que você lembra que deu o BNF? Isso, você pensou que você lembra? Eu não lembro, eu só lembro. Eu vi a lista, só que eu não lembro, não lembro se foi o BNF. Alintejado, super feliz porque passou. Ficou super feliz. Eu não sei como é que eu vou... Vamos fechar? Eu não sei a minha senha, deixa eu rotear o meu, vamos ver se vai dar certo. Eu não sei. Tenta 14, 28, 57, 15. E aí, quem é? Eu não sei. 14, 28, 57, 57. Você também? Perdão. Você era uma távola todo dia. Tenta 14, 28, 57, 15. Qual que é o nome da gente? É o Otávio, é Moto G20, eu acho, você é o Otávio. A gente tinha uma internet, aí mudaram o esquema, antes tinha, era para todo mundo. Dá para ver. Eu acho que dá para ver que o internet não tinha dor. Não deu certo? Eu falei, ó. Tenta, 14, 28, 57, 15. Eu acho que... Não, você é louca, né? Você é de vez ou não? Você tem três, você é de vez, né? Eu sou de sala, você é de sala, você é de sala, você é de sala, você é de sala, eu gritar. Não, eu mentira já. E eu dando... Como é que chama? Exposite? Na Lili. Está certo? O que mais que eu te explano? Você dorme com as galinhas? Eu preciso se explano um pouco mais. Eu não tenho os alunos, vou puxar a orelha. Né, 2L? Quem vai mandar fixe? Ah, você precisa dar o nome lá para o menino. Tá, para quem for mandar fixe, tem que entrar lá no grupo. Acordei, tem tanta fila ali, por causa que não tinha troca, eu sei que... Mas os meninos estão te chamando por quê. Ô, vou logo, vocês estão no meu... Ah, não, meu filho! Tá, sim, não dá pra mandar um número. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Devolta. Devolta. Pare de graça. Para. Devolta o meu cantar. Aqui a menina não vai entrar. Ela chega. Ela chega. Ela chega. Viu? Eu falei que a menina não vai entrar. Até o céu já. Não sei. Onde? Tem. A folha tem utilidade. Eu acho que a pessoa fica um pouco mais lá atrás. Porque senão... Eu falei de rolo meio que muito. Não é. Não. Pode ficar. Pode ficar. Pode ficar. Na hora do almoço, vocês afastam. Um pouquinho. Obrigado. Obrigado. É uma banheira, tá? Aquela sua carteira ali tá vazia, tá? Tem uma carteira vazia ali. Não sei. Deixa eu perguntar o que foi. Eu não sei se o nome da Karen tá aqui, mas aí você assina, vamos ver. Vai entrar ninguém assinado aqui, tá? Não. Não. Mas não, eu não sei se tem o teu nome na lista. Tem. Não tem o teu, você não tá inscrito, mas pode pôr no final, Matheus. Tem o teu da Paula. A gente assina aí. E o Matheus... Já vamos comer se tem as vistas aí. É verdade. Olha qualzinha! E as vistas do meu irmãozinho. Tchau. 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 Obrigado. 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 O Carol. O Carol está aí dentro? Peraí, você fala do grupo do pessoal mais novo. Do irmão Nóvel, você fala... O irmão Nóvel, você fala... O irmão Nóvel, o irmão Nóvel, o irmão Nóvel... O irmão Nóvel, o irmão Nóvel...